O relator do impedimento na comissão do Senado emitiu parecer favorável à abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Boa noite a você e a todos. O parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, recomenda a abertura de processo contra a presidenta Dilma Rousseff pela edição de seis decretos de abertura de crédito suplementar e pelo atraso no repasse de recursos a bancos públicos para cobrir créditos concedidos a agricultores. E hoje um grupo de cerca de 40 pessoas do Conselho Nacional da Juventude esteve aqui no Senado e eles protestaram contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, conversou com os manifestantes e explicou que o relatório do senador Anastasia não conseguiu provar a existência de crime de responsabilidade. Infelizmente aqui tem senadores que sabem que não existe crime de responsabilidade e votam contra. Mas está tendo muitos senadores que sabem que não há crime de responsabilidade e estão votando a favor. Uma votação política. O relatório vai ser votado na sexta-feira pelos senadores que integram a comissão e amanhã o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresenta a defesa da presidenta Dilma também na comissão. José Luiz. Obrigado, Carandina, com informações ao vivo do Congresso Nacional.